E a palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Parábolas de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e disciplina, para compreender as palavras da prudência, receber a instrução da doutrina, a justiça, a retidão e a equidade, a fim de que os inexperientes adquiram a habilidade e o jovem conhecimento e reflexão. O sábio ouvindo ficará mais sábio, e os que as entender possuirá o leme, penetrará as parábolas e a sua interpretação, as palavras dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a doutrina.